Mano, papo reto agora Eu tava no jogo Sem sinal, né Estádio lotado Porra, 40 mil pessoas Moleque Eu saí do jogo, tava sem internet Nenhuma Saí do jogo, aí eu fui ver os resultados Pô, quando eu vi Que o meu Corinthians tinha passado do galo Eu pensei, porra, moleque Você duvidou do projeto Moleque, algum atleticano Se suicidou, pô Não é possível que nenhum tenha ido de ralo Caralho, mano Os caras abriram 2x0 na ida E tomaram taca Apontada pro Shell Muito foda essa arte aqui, hein Isso aqui é muito foda, hein Apontada pro céu, mano Caralho, o Corinthians virou filho Pô, moleque Que golaço inacreditável Do meu Roger Guedes, hein Puta que pariu Olha só, vamos ver, vamos ver Vai rolar placa? Ah, ele falou tudo na resenha Eu acreditei até o final, né Pude dar minha lua no Natan E ali eu tento enganar ele Que eu venho pra linha de fundo E consegui dar o toque de calcanhar Sabia que a bala já não tinha saída Então por isso que eu tava tranquilo Com a questão do ar E fui feliz em dribar o Evers também Achei um belíssimo gol Até brinquei na entrevista Sai do campo Vamos pedir uma plaquinha pro Willian Pra ver se ele faz, né Pela grandeza que foi o jogo Mas é, muito feliz com a classificação de hoje Sobre o Gull Que golaço inacreditável, mano Caralho, que golaço, filho Papo reto Ele tá jogando muito, mano Tá jogando muito, né, mano Caralho Mas é isso O Corinthians tem duas vitórias, né A última e essa agora É, é isso Caralho, moleque Papo reto agora Isso não é demérito do Atlético Mineiro, não Mas, moleque O Corinthians é muito grande, viado Caralho Jogo lá Não dá nunca Pra falar Pô, não, tamo tranquilo Nunca, moleque Pode tá 4x0 Não dá pra dar mole, mano Tudo bem, tu pode eliminar e tal Mas, mano, é impressionante E aí você Não foi o Fluminense que meteu 2x0 e tomou 3? Na Copa do Brasil passada, eu acho Ah, tô tentando lembrar, cara Se foi exatamente esse placar, mas Não, o Fluminense tomou 3x0 Foi 1x1 Ah, foi 1x1 O Fluminense jogou pra caralho Dinizismo, não foi isso? Foi 2x2 e depois 3x0 Moleque, foi um 3x0 baile Os caras não viram a corda-bola, moleque Não foi nada Não foi nada Não foi nada Não, eu falei Falei merda Falei merda Mas que foi 3x0 Foi, eu lembro Moleque, os caras não viram a corda-bola, mano Mas aí Você tava falando de dar mole? Então, como você recebe a informação de que o Kudê, por exemplo, começou com um Hulk no banco Você que não tava sem internet Moleque, inacreditável Eu vi isso O Roger Guedes deu uma cutucada, né? Tem aí, tem aí Bota aí Tem aí? Vamos ver Porra, moleque Vai tomar muito cabaço Kudê, você foi cabaço Porra Porra, na moral Aí, o torcedor do Galo tem a obrigação de pedir pra esse cara ir embora Eu tô doido? Eu tô maluco aqui? Não dá, mano Desculpa, não dá Como é que tu faz isso, gente? Caio, e o Galo perdeu uns gols bizarros também, né? O Paulinho perdeu um gol Puta que pariu Não sei, mano Não sei Se eu fosse treinador, eu não pouparia, né? Poupar o artilheiro deles, que é o Hulk Um cara de nome Que tá jogando muito bem Veio numa fase muito boa Do ano passado pra cá também Não sei se foi Uma soberba da parte do treinador Ou do time deles De achar que tava Quando ele fala Não sei se foi soberba Ele automaticamente fala Foi soberba Ganho pelo nosso momento Isso também favoreceu Pelo nosso momento Que não vinha tão bem Então talvez eles acharam Que já tava ganho Mas feliz, cara Ainda bem que eles começaram assim, né? A gente saiu com a vitória Infelizmente não deu certo pra eles Infelizmente deu certo pra gente Até falei, né? Caralho, mano Como é que o cara me faz isso, irmão? O cara tratou o Corinthians Como se fosse Com todo o respeito do mundo O Anapolina Caralho, gente Que que é isso, gente? E assim, Pedro É aquela velha história, né? Vamos supor É que a gente Eu não sei, né? Vamos supor que, pô O departamento lá De fisiologia Disse Puts, não dá pro Hulk jogar Aí faltou planejamento então, né? Ou passe ele em outro jogo E não nesse jogo, né? É, porra Caralho, mano Mata, mata Corinthians fora de casa Tá louco, cara? Que isso? Moleque, o torcedor do galo Não, e aí é aquela coisa, né? O Corinthians venceu os 2x0 Foi pros pênaltis Pô, é o Cássio Tá ligado com o que eu tô falando? É o Cássio na Neokimica Arena É tipo o Megazuard Você pode passar O quê? É o Megazuard, tá ligado? Pô, tu pode até passar Beleza Mas, mano O normal É Porra, moleque É esse bizarro do caralho Pegar uns dois, pô Um, pelo menos Eu vi ontem Eu acho que no Alguma narração Quando o Cássio pega Alguém fala 26º pênaltis 26º Olha isso, mano Caralho O maluco é muito brabo O Ituano passou Beleza, pô Mas o O galo não Caralho Porra Mano, é bizarro Não, é isso Um ele pega garantido É impressionante, mano O maluco é muito bizarro Maior jogador da história do Corinthians Ponto O papo é reto Não tem mistério O Megazord de Itaquela está acordado